Vidote e Vidotinho ficaram presos na mesma cela que a vampira Será que eles conseguiram sair dali? Fica até o final do vídeo pra vocês descobrir Preciso limpar esse meu quarto aqui E tirar essas coisas heraiadas aqui que colocaram, não é mesmo? Olha só, isso daqui tá cheio de grade Eu não sei porquê Por que que encheu de grade? Ah! Ah, o que que é isso? Uh! Cheguei! Eu também! Chegamos! Ah, tá aqui! Ah, eu sou maravilhoso! Olha aí, Vidote, me protege, cara! Ah, mas eu não tenho ideia de estar com essa gamatina Isso aí, eu sou a nova vampira da cidade Eu espero que vocês estejam preparados para serem os próximos transformados Não, 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 a gente vai se transformar porque a gente tem uma proposta boa pra você Ah, não importa, eu não quero saber de proposta A única coisa que eu e a gamatininha queremos saber é de sangue É verdade, sanguinho do meu vidotinho Ah, tá, 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 tudo bem Bom, eu vou te falar um negócio pra vocês E eu acho que vocês devem prestar muita atenção Fala, pode falar Eu tô tendo que tirar essas grades aqui por algum motivo que eu não sei Então se por algum motivo que eu ainda não sei Eu tenho que fazer algo que eu não quero, vocês estão encrencadas Obrigadas Mas você vai ter que virar um vampiro Eu tenho certeza que você vai querer ser um vampiro Você é um vidotinho? Não, não, não Vidote, eu não quero não, cara Sai na bota que eu saio atrás Eu tenho certeza que você vai querer um vidotinho A gente vai virar melhores amigos Vidotinho, a gente precisa chegar até o campo porque lá tem aviões Esse aí tá sem gasolina, vambora Demora um vidote, sai na bota, mano Se vocês subirem no avião, o avião vai ficar sem forças e ele vai cair Porque eu e a gama tininha tiramos todo o combustível deles Ah, vocês tiraram desse que tá na minha casa, mas eu não sou bobo de ir nele Irmã, eu tenho uma ideia Pegue arcos e flechas Vai, 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 vai Corre, corre, corre Vidotinho, vidotinho, são muito ruins de miras, mas a gente é muito boa Vai, vidotinho Corre, mano, que eu não quero virar vampiro Eu também não quero Bom, ainda bem que tem o Naruto e a Rinatini pra eles o salvarem Ai, vamos, vamos, a gente precisa montar no avião Vai, 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 vidotinho Ah, tá sem gasolina Ufa Tá sem gasolina, vidotinho Vai, vidotinho, vamos dar um jeito Vai, vai, vidotinho Vai, cara, acelera Não, 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 vamos atrás dele Conseguimos fugir dela Pô, cara, saiu o piloto de fuga Vai, irmã, boa Ah, elas pegaram o avião também Bom, a gente vai ter que dar um jeito Ah, de derrubar o avião delas, beleza? Não, caiu Ah, a flecha não dá pra ir Bom, a gente vai tentar trombar no avião dela pra derrubar Vamos lá, vidotinho Ah, agora a gente tá encrencado Ah, levanta a mão Não Ufa, conseguimos, vidotinho Quase, por pouco que ela não pegou Poderia ter acertado Irmã, me deixa aí o que flecha aí Porque você é muito péssima A gente nunca vai conseguir transformar eles Em vampiros desse jeito Ah, vidotinho, eu não sei nem onde digitar Também não sei Parece que se nós não morrer pelas vampiras Nós vamos morrer com esse avião Porque você é louco de dirigir Vem, gente, volta Chegando Ah, flechadas Ah, quase acertei Vai, vai, vai Flechadas viram na nossa direção, vidotinho Ai, meu Deus Põe eu no chão Uau Boa, vidotinho É, eu acho que tá impossível da gente pousar Aham, tá muito difícil Vamos fazer o seguinte Eu tô até ficando um pouco ruim Aqui, eu vou pousar bem aqui, ó Aí, ó, beleza Pronto, vidotinho Agora sim a gente tá A gente tá tranquilo Gamatina, vamos Eles pousaram lá atrás Lá atrás Toma, flechada Uhul Me despistaram Ai, 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 ai Calma, calma Para, 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 para Ai, quase eu consegui, vidotinho Acabar com essa vampirinha Não, acaba comigo não Essa vampirinha é boazinha Ai, vidotinho Cuidado, cara Ai, flechada nela Gamatina Eu acho que você vai ter que fazer uma coisa Vai ter que encantar esse arco Pra atacar esses humanos E colocar veneno de vampiro na ponta dele E agora, vidotinho, cola seu plano Bom, cara Eu não sei o que a gente pode fazer Porque elas estão escutando tudo Elas têm o ouvido supersônico Então, o que a gente precisa fazer Talvez É algo diferente Pra gente conseguir despistar elas pra sempre Tá, o quê? Bom, eu pensei da gente virar uma vaca O que você acha? Ah, não, não Virar uma vaca, tá louco Pra que virar uma vaca? Bom, não sei Nossa, ela tá acertando flechas bem aqui Ela não vai parar nunca, vidotinho Cuidado Ai, vamos lá então Vai, 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 vai Ai, quase acertei Quase acertei Vai, vai, vai Gamatina Não, 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 não Ai, caramba Gamatina Não adianta Você é muito, muito ruim com isso Pô, a vida Esse plano é magnífico Nossa, onde vocês estão, cara? Vocês têm que voltar pra cá logo Parem de fugir Aceitem a realidade De que vocês têm que ser Não, não Não vai ser mordido, não Calma aí Uma hora eu acerto esse avião Uma hora eu consigo Ai, que legal Ai Aleluia Tamo, encrencado, vidotinho É, agora a gente se entregou mesmo Cara, põe ele no carrinho E joga pra cima Uh, agora deram pra vocês Ai, vidotinho Ai, ficou Matou eu já, vidotinho Agora você vai tomar sangue quente Ai, que mané Sangue quente É isso mesmo Sangue quente Vocês não querem fugir da gente Vocês não viram Ai, nossa Que flechada doida, vidotinho É, isso que dá Ah, não Ele foi pra lá Ai, eu vou, vidotinho Vambora, cara Ai, eles subiram lá em cima Ai, eu não acredito nisso Gamatina A gente precisa dar um jeito Ai, a flecha tá vindo Ah, não acredito Acertou Ah, eu tô muito boa, né Lá, vem, 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 vem Hum, errou Lá, vem, vem, vem Bom, eu desisto O que vocês como vampiras Estão querendo comigo e vidotinho Deixa de ir em paz Não, agora é a hora da transformação Vocês são obrigados a se transformarem Porque vocês são os nossos namorados Então vem aí Ah, o que? Namorados? Quem disse isso pra vocês? Ué, todo mundo sabe a verdade Não é, Gamatina É, se vocês têm outras namoradas Já era pra vocês Vocês nunca vão conseguir Ser felizes com elas Ah, mas por quê? Ah, o que é isso? Bom, é bem aqui Vem, vocês têm que me acompanhar O que é? Por favor, desçam primeiro os corajosos Que são eu e a Gamatina Tá Vai, vidotinho Acabou O que é isso, gente? Ih, já estou chegando e pronto Peraí Eu não tô entendendo o que isso tem a ver Bom, aqui é uma bela e grande prisão E essa prisão Ela é responsável por fazer as transformações de humanos em vampiros Eu e a Gamatina fomos transformadas aqui Agora é a sua vez e a vez do vidotinho Hum, entendi Mas o vidotinho não desceu Ah, mas ele já já vai descer Eu vou conseguir Olha Eu não acredito nisso Seu bocó Você acha que eu ia deixar uma coisa muito fácil assim pra você? Você fique preparado Porque em qualquer momento você vai ter transformado Ai, ai, ai Ai, eu fiquei preso na terra de aranha Um, dois, três e um Ai, elas estão tentando me beijar ou me morder Vai saber o que, vidotinho? Por favor, não se aqui, cara, pra me ajudar Vidotinho, eu não vou descer não, velho Eu não sou louco da cabeça Ô, Gamatina, você tinha que ter trazido ele daqui Não teve jeito, irmã Não teve jeito Ah, não, ele tá subindo Vai, quebra, quebra, quebra Ai, não Quase eu consegui, vidotinho Bom, agora além de beijar Além de morder Vai ser o momento do beijo Que vai selar a sua transformação Ah, não, 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 não Eu não quero selar a sua transformação nenhuma Agora não tem mais jeito Como você voltar atrás, vidotinho Agora você realmente é um super vampiro Ah, já sei o que eu posso fazer Se a gente tá fechado em algo bem fechadinho Talvez eu soltar um Ah, não, que nojento Ai, credo Eu acho que eu vou desmaiar de tanto fedor Ah, beleza, deu certo, vidotinho Ai, 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 ai Tô indo, cara, tô indo Calmou, calmou Gabatinho Acorda, pera de ser boba Ele tá fugindo Uh, deixa eu quebrar aqui então E aqui também Ah, não Ai, vidotinho Cara, quase que eu consegui Eu vou ter que soltar outro Ah, não, bem na minha cara, credo Para de ser foco Ah, deixa eu ir embora Você nunca vai conseguir sair daqui, vidotinho Espera Agora ele entrou Ai, seu focozão Deixa que eu vou na frente da Liceia Sai, você vai ficar aí com a Gabatinho Ah, cara, eu tô conseguindo Sai daí, vai Dá licença, vai Eu vou subir Ah, para de fazer isso Vai E pronto Agora você fica aí e eu vou junto com a Gabatinho Tá, tudo bem Tá, tudo bem Você fica aí e eu fico aqui E aqui a gente ficará, beleza? Beleza, pronto Pode vir Tá, pronto Tá vindo? Tô, tô indo Pode vir Indo aonde? Tô vindo Ei, como que você tá aí já? Boa tentativa, Gabatinho Vampira, Vampira Ah, eu tô muito boa Pode falar a verdade Ai, consegui Boa, vidotinho Vamos embora daqui Que essas meninas tão loucas Galera E se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Manda o canal para todos os seus amiguinhos Não se esqueça do likezão Que é muito importante Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau